A pressão foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consi, com Jesus tudo posso Pela copa passei, muita dor eu senti Minha alma chorava, mas sublimei minha dor A pressão foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consi, com Jesus tudo posso Pela copa passei, muita dor eu senti Minha alma chorava, mas sublimei minha dor Aonde eu não pensava em chegar Eu cheguei Que era impossível conquistar Conquisteis Neste corpo mortal e o poder do meu Deus Vou além do limite que sonhei Igreja, vamos declarar agora Que nós podemos tudo em nome de Jesus Tudo posso daquele que me fortalece 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 Jesus Pois o Deus poderoso habita em mim Conquistar já fica mais fácil Vou além do limite que sonhei Vou além do limite do homem A palavra de Deus A palavra de Deus Ela é muito mais forte Ela está acima de todos os problemas Ela está acima das circunstâncias A palavra de Deus Ela é eficaz Ela supera todas as barreiras Ela supera todas as barreiras A palavra de Deus diz Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se abala a igreja Você não vai se abalar Pelo que você está vendo ao seu redor Pode vir fogo, tempestade Você não vai se abalar Porque aquele que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Ele habita em mim E ele habita em você Você não vai se abalar Pelo que você está vendo Em nosso país Porque a alegria do Senhor É a sua força É a minha força Bem-aventurados Que choram Porque serão consolados É a palavra de Deus Que está acima de tudo Nós não podemos viver Sem Jesus Nós não podemos viver Sem a presença Dele igreja A pressão Foi tamanha Muito grande Mas Fui além Do limite Com Jesus Eu consigo Com Jesus Com Jesus Tudo posso Vai declarando A palavra Vai declarando Se enchendo Com o Espírito Santo Para o mal Não invadir A sua mente Para o mal Não invadir O teu ser A pressão A pressão A pressão Foi tamanha Mas Foi além Do limite Com Jesus Eu consigo Com Jesus Tudo posso Pela cova Pela cova Passei Muita dor Eu senti Minha alma Chorava Chorava Mas Sublimei Minha dor Aonde Aonde Onde Fui Onde Será Onde Será É Neste corpo mortal, viu o poder de quem? Agora você vai falar pro diabo da igreja Jesus habita em mim Tudo posso, eu consigo, em nome de Jesus Pois o Deus poderoso, a vida em mim Conquistar já fica mais fácil Vou além do limite do homem Tudo posso, eu consigo Eu consigo Todo Deus poderoso, a vida em mim Conquistar já fica mais fácil Vou além do limite do homem Tudo posso, eu consigo A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus Com Jesus Eu sempre vou conseguir Com Jesus Tudo posso Creia igreja Creia que o melhor de Deus Está por fim E aí E aí E aí E aí